Na Bom Futuro, minha trajetória foi step by step, passo a passo, degrau a degrau, né? E eu comecei como assistente, evolui para auxiliar, depois analista ambiental, coordenadora ambiental e hoje estou como gerente ambiental. Mas o que eu tenho para dizer da minha experiência sobre isso, né? É determinação, né? Eu sou muito determinada, eu acho que quando você tem um propósito, tem um objetivo, você tem que ir para cima disso, sabe? Com muita inteligência, com muita resiliência. Então nós já somos uma geração diferente, porque as mulheres lá atrás também tiveram essa fortaleza, tiveram essa visão de que podiam integrar na política, podiam entregar no ambiente de trabalho e aqui estamos nós agora fazendo esse mesmo trajeto, né? Então o que eu tenho que dizer para isso é que eu sou mulher sim, eu também sou agro, sou mãe, sou esposa e acredito que nós estamos onde nós devemos estar. Estão muitos anos na Bom Futuro, eu acabei crescendo com ela. Construí meu departamento praticamente do zero, fui criando equipes, hoje eu gerencio a parte de administração. É um desafio muito grande, mas hoje eu estou colhendo os frutos, sou uma pessoa respeitada e realizada no que eu faço. Na função que eu desempenho, na minha gestão, eu trabalho muito com homens, mas isso não impede em nada do meu desenvolvimento e do meu trabalho. Sou tratada de forma respeitosa, com profissionalismo. Minha mensagem para todas as mulheres é que continuamos sendo profissionais, nos capacitando, que as portas estão abrindo cada vez mais. Temos muitos ramos ainda para ser conquistado, a pior parte já passou, já caiu muita questão do preconceito e hoje nós estamos aí avançando e temos muito mais o que conquistar. Falar sobre elas no campo, não tem como eu deixar de lembrar da minha mãe, dona Terezinha, que lá nos idos das décadas de 70 e 80, junto com meu pai, na roça, tinha já a sua dupla jornada. Cuidava da família, acordava muito cedo para cuidar dos filhos e ir ajudar nas tarefas da roça, nas tarefas da pecuária na época. Na Bom Futuro não é diferente. O que a gente tem observado é um aumento significativo de mulheres em funções estratégicas, em funções técnicas, justamente por essa habilidade, por essa sensibilidade. Diante dessa capacidade que é evidente da mulher na Bom Futuro, certamente ela vai ganhar muito mais espaço. E a Bom Futuro reconhece isso, vem reconhecendo cada vez mais esse espaço, essas virtudes que as mulheres têm e pelos seus méritos, ela com certeza conquistará ainda mais.